Durante os dias 10 e 13 de setembro, ocorreu, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná, o Seminário de Arqueologia Urbana em Curitiba. O seminário é fruto de uma parceria entre a professora Ângela Gomes, idealizadora do seminário, e o projeto de extensão Elabora, que busca democratizar o acesso aos mecanismos de incentivo à cultura e foi realizado por meio da Lei Municipal Complementar 57 de 2005 do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura. Minha especialidade é os mecanismos, as leis de incentivo, os mecanismos de incentivo à cultura. Então esse projeto de extensão tem o foco de democratizar o acesso, como o nome diz, ensinar os artistas, os produtores a acessar esses recursos. O Seminário de Arqueologia Urbana em Curitiba foi um projeto aprovado na Lei do Mecenato de Curitiba. Então a Ângela já tem essa parceria com ela há muitos anos, também ajudo ela a fazer os projetos. Eu ajudo vários artistas de Curitiba, do Paraná, do Brasil inteiro, a se inscreverem nesses mecanismos. Então acabou que a gente casou o Seminário com o Elabora, porque aí virou um evento de extensão, porque ele está linkado ao projeto. Então de estar mostrando para o público, para a comunidade interna e externa, principalmente, de que esses recursos estão acessíveis, para quem trabalha com cultura, patrimônio, enfim, que o recurso está lá e a gente precisa acessar e descobrir como que acessa para chegar na ponta. Então esse é o papel fundamental do Elabora aqui. As palestras tiveram diversos temas com o enfoque da Arqueologia Urbana como uma maneira de contato com o passado e como espaços de pertencimento. A abertura do evento, no dia 10, contou com a presença e palestra do professor Dr. Igor Schmiss na temática da Arqueologia no Setor Histórico de Curitiba, especialmente na Rua Matheus Leme, no Centro Juvenil de Artes Plásticas. O professor também destacou a importância da trajetória histórica da Arqueologia Urbana em Curitiba. Nós começamos a dar uma atenção maior para a Arqueologia de Curitiba e região metropolitana quando começaram as grandes obras de alargamento de ruas, instalação de cabos de fibra ótica que estavam impactando muito o solo. Foi a partir de 2000 que nós acompanhamos a instalação de fibra ótica em torno da Praça Tiradentes, naquelas ruas mais antigas de Curitiba. E sempre constatando evidências arqueológicas abaixo da calçada, abaixo do asfalto. Foi muito difícil esse trabalho, porque os empreendedores que estavam executando a obra não entendiam bem o problema e criavam obstáculos. Tinha que recorrer ao IFAM para que parasse a obra até que se atendesse. E assim nós fomos avançando, inclusive trabalhando dentro de lotes, terrenos. Tema da palestra da professora Ângela Gomes, a Arqueologia Urbana deve ter uma abordagem que ressalte a importância do estudo da cultura material como forma de preservar a memória e identidade dos lugares. O objetivo do seminário é aproximar a arqueologia do público em geral. apresentar às pessoas algo que é tão presente no nosso cotidiano, mas que no corre-corre do dia a dia nós acabamos por não perceber que existe uma memória dentro do espaço que nós ocupamos. Que não é só hoje que nós vivemos e que o passado é muito importante para novas perspectivas futuras, inclusive. A arqueologia, ela estuda a cultura material. Então são os vestígios que as populações humanas deixam no espaço que elas transitam. Então, a partir do momento em que nós tenhamos o conhecimento de que no nosso espaço existe uma ocupação muito antiga, A arqueologia, através desses estudos e resgatando essa cultura material, ela possibilita que isso fique mais próximo do cotidiano nosso. Para os interessados em redescobrir sua relação com os espaços urbanos da capital, alguns locais são grandes espaços arqueológicos e podem ser visitados diariamente. É possível começar pelo centro, na Praça Tiradentes, o Passo da Liberdade e as ruínas de São Francisco, que mostram que conhecer as histórias podem fazer com que a população se interesse mais pelos espaços que ocupam. A gente sempre espera que o resultado seja positivo, que através de maior conhecimento sobre o tema, as pessoas possam se interessar mais e também, quem sabe, cobrar mais do poder público para que algumas áreas que às vezes possam ser impactadas e o conhecimento possa ser perdido, que esses espaços possam ser pesquisados de acordo com, não apenas a necessidade, mas com a importância que eles têm para a comunidade, enfim, para todos que fazem parte desse espaço. Nós temos muita informação normal, escrita, sobre o passado de Curitiba, mas a arqueologia trabalha com outros elementos que fortalecem aquilo que está escrito e complementam o que está escrito.